Ela quer minha Lamborghini, ela quer o meu Camaro Ela só quer saber de tomar um champanhe no mais caro Ela quer minha Lamborghini, ela quer o meu Camaro Ela só quer saber de tomar um champanhe no mais caro Tamo chegando em Guarujá, as novinha no mó debate Pra ver quem vai dar um fião comigo no meu iate Daqui a pouco eu vou encostar minha Lamborghini na garagem Que as novinha fica louca quando eu pego minha Ferrari Tá 40 graus e a Juliette tá na cara Viscilando com o cordão de ouro, tá no calçadão da praia Pra finalizar, nós guarda os carros na garagem Sobe lá pra sabe, relaxa na hidromassagem Ela quer, ela quer Meu Camaro e meu iate Ela quer, ela quer Minha Lamborghini e minha Ferrari Ela quer, ela quer Meu Camaro e meu iate Ela quer, ela quer Minha Lamborghini e minha Ferrari Ela quer, ela quer Meu Camaro e meu iate Ela quer, ela quer Ela quer, ela quer Ela quer, meu Lamborghini Ela quer, meu Camaro Ela só quer saber de tomar Um champanhe do mais caro Ela quer, minha Lamborghini Ela quer, meu Camaro Ela só quer saber de tomar Um champanhe do mais caro Saco, uma né doida Tamo, tamo, tamo chegando em Guarujá As novinha no mal debate Pra ver quem vai dar o peão Comigo no meu iate Daqui a pouco eu vou encostar Minha Lamborghini na garagem Que as novinha fica louca Quando eu pego minha Ferrari Tá 40 graus e a Juliette tá na cara Viscilando com o cordão de ouro Lá no calçadão da praia Pra finalizar, na guarda os carros na garagem Sobe, laça, sobe Relaxa na hidromassagem Ela quer, ela quer Meu Camaro e meu iate Ela quer, ela quer Minha Lamborghini e minha Ferrari Ela quer, ela quer Meu Camaro e meu iate Ela quer, ela quer Minha Lamborghini e minha Ferrari Ela quer, ela quer Meu Camaro e meu iate Ela quer, ela quer Minha Lamborghini e minha Ferrari Ela quer, ela quer, meu camarim, meu iate Ela quer, ela quer, meu Lamborghini na Ferrari